Música Quais eram os treinos mais duros que você pode considerar assim? Quem eram os caras mais cascas grossas que você treinava de kimono lá? Pô cara, Libório, Mauri, Zé Mário, Murilo A outra geração, a passada, eu não tive a oportunidade de treinar Mas assim, da galera mais velha era esse Zé Mário muito duro, Mauri muito duro, Libório muito duro, Murilo muito duro Aí tinha o Margarida, tinha o Arona, tinha o Carlão, tinha o próprio Valide Tinha, enfim Hoje em dia não é, mas enfim Eu vou elaborar melhor, ficou muito amplo Quando você fala Libório, Libório por cima ou Libório por baixo? Porque todos os outros que você falou são passadores, você também era passador Então, como é que você lutava com a Mauri, por exemplo? O Bitet é passador, Valide é passador Como é que eram os dois querendo buscar pra poder ficar por cima? Exatamente, com a Mauri tinha um clima mais bacana porque nós somos amigos pessoais E a maioria é faixa preta de judô também, uma base danada Então eu não tendo muito enguiçado porque dificílimo derrubar ele E se derrubasse ele já virava de quatro, ficava em pé de novo Já o Valide era um treino mais tranquilo Porque ele não tinha guarda E não conseguia, ia me derrubar, não ia me derrubar Basicamente, o Libório era um problema O Libório era um problema Por baixo era um terror total Um armiloque na guarda, uma tesourada Se não foi um dos mais duros, foi o mais duro E aí houve o racha O pessoal foi pra Brazilian Top Team O nome foi dado pelo Carlão Os lutadores precisavam ter mais atenção ou ter mais treino Ou ser mais bem remunerados Eu mesmo fico confuso com tantas versões, entendeu? O que aconteceu, Paulão? O que aconteceu é que o Carson tava num período da vida dele Que eu acho que ele tinha que fazer o que ele fez Ele tinha aquele jeitão dele Se eu vi o Carlos de Kimono dez vezes na minha vida, foi muito Ele é aquele cara que chegava no treino Ele olhava, para, 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 para E tirava o tênis Ia lá, corrigia Aí dava um expor de leve O jeitão dele Ficava olhando e saía E geralmente ele pegava a equipe Faltando três semanas Um mês Eu venho treinando poucas pessoas individualmente E ele fazia um treino assim Muito basicão Muito simples Muito eficiente Botava um treino assim De saída de posição encaixada No pau Saída de pé Guilhotina americana O basicão E ir embora Aí eu acho que A galera não Não entendeu muito bem Acho que já tinha um plano em mente Não tô aqui para julgar ninguém Até porque eu precisei do time também Precisava ir lá treinar Me esbarrar Fui um membro da equipe Mas acho que a galera já tinha Alguma coisa em mente Eu era muito novo Não tinha condições de ajudar E não somar nada E aí eu tive que treinar com os caras Tive que ir lá E testar Treinar Uma equipe ficou muito forte E o Carson Ele estava precisando Cara O que eu faria Mestre Vem como tu quiser Vem essa história de 30% A galera Não gostou Pô Carson Olha o seguinte Tu aparece como tu quiser A gente vai te dar 20% E tu vem como tu quiser Entendeu Porque ninguém pagou nada Para treinar lá a vida inteira Então eu acho que Deveria ter feito isso Mas falar Eu falar fica fácil Porque na época Eu não ganhava dinheiro Suficiente Para fazer Para 20% fazer falta 30% fazer falta Para mim Né Eu era novo garoto Estava começando Eu tinha acho que Uma ou duas lutas de vale tudo Quando teve o racha Em 2001 Entendeu E pô Eu estava ali Né meu irmão Querendo o melhor Mas aí o pior aconteceu Rachou E ele saiu com muita mágoa Ficou muito magoado Com a rapaziada E não deu certo Né cara E aí o time acabou Acabou mesmo Literalmente Ainda fiquei um Restinho do tempo Ficou eu Navalhado e Valide Valide não treinava com a gente Já tinha a vida dele O treinamento dele Fora dos Estados Unidos Não precisava de ninguém E cara Ficou eu Navalhado Sozinho Aí eu falei Mestre e agora Então tu vai lá treinar com os criantes Depois tu volta Aí eu saí Fui treinar com os caras E meu irmão Cabe ficando Porque ele foi para os Estados Unidos E tal Com a distribuição de coisas Na vida dele Infelizmente E eu fiquei lá Na BTT Mas assim Foi basicamente isso Quem falava Que foi além disso Alguma coisa Está equivocado Foi exatamente isso Ele estava no momento Que ele já O cara estava com 60 eblau já 70 É para te curtir Os galinhos dele As músicas francesas dele Não tinha que ter horário Compromisso com ninguém Entendeu? Eu acho que Faltou um pouquinho De camaradagem Sim Da equipe Eu me incluo também No meio Entendeu? Eu só não podia ajudar Porque eu era muito jovem Mas eu acho que Faltou um pouquinho De camaradagem mesmo Hoje Você disse que Teria sido diferente A forma de abordagem Para conversar com o Carson Certo? Mas a resolução final A solução que vocês chegaram Teria uma outra alternativa Bolon? É o que eu falei O problema todo Foi um juiz Que apareceu lá E falou para o Carson Que 20% era pouco Aí ele queria 30% Para mim Sem problema algum Mas Para o Zé Mário Para o resto da equipe O negócio ficou Salgou Pessoal no Ki Alguns até Eu acho que Não fariam questão Mas acabou que Todo mundo saiu Todo mundo Entendeu? A academia ficou vazia Eu lembro que Eu tinha uma luta Marcada no Japão Ia ser a minha estreia no Japão Eu tinha feito Toda luta no Brasil E ia lutar O Deep Lutou até o Roller Irmão Não tinha um treino Fiquei 3 semanas Sentado E não tinha ninguém Para treinar Ninguém E o Carson Tadinho Estava Naquele Tentando viver A vida dele O que ele gostava De fazer E aí eu falei Pô mestre Caramba 3 semanas Ninguém para treinar Ele falou Vai lá treinar Com os treinantes Ele falou Você volta Foi isso que ele falou Comigo O próprio Ligou e falou Pô pão Você tem que treinar Ele ia lutar junto comigo Pô pão Você tem que treinar Vem treinar E tal Depois você volta E tal E chamou para treinar E tal A gente treinou Quando eu fui voltar Engraçadão A gente discutiu Mas depois Graças a Deus A gente Voltou a se falar Numa boca Ele foi para os Estados Unidos A gente conversou E depois não ouvi mais E acabou falecendo Mas a alternativa Seria essa Vem quando quiser A gente vai dar tanto Para você Você vem quando quiser Pronto Ah ganhou Lutou Pô 20% Dona Marli Está aqui Juninho Está aqui Direito do seu pai Está aqui Ele não apareceu Ele não quer o dinheiro Não interessa Está aqui Entendeu Eu acho que a solução Seria essa Quem nunca cobrou Nada de ninguém O percentual justo Então seria um 20% Não tem justo Justo é o que Pô Mas era um 20% Antes do juiz Falar que era Eu acho que isso Atrapalhou bastante Mas eu acho que Quem queria sair Saiu E quem não queria Foi obrigado a sair também Porque não tinha treino A vida tinha que continuar Entendeu E na BTT Mantiveram os 20% Mantiveram Na verdade Na verdade Era mil dólares Começou com mil dólares Aí depois Juntou a galera A cúpula Os quatro Que eram o Bebel Murilo Zemário E o Ibória Aí chegaram Um consenso Que tinha que ser 10% Aí teve um outro racha Eu, Carlão Alan Arona Teve um outro racha Aí chegamos Na conclusão Que está bom 10% está bom Entendeu E o Zemar Isso Na minha opinião Que fez com que Muita coisa Não acontecesse Rachasse Cada um ficasse No seu canto E as coisas acontecem Dinheiro é complicado Quando o Juninho Se pronuncia E diz que Até hoje Ele continua Sensibilizado E que Para algumas pessoas Não existe perdão E que Ele estava mais próximo Do pai dele Do que ninguém E que ele viu O quanto O Carson Realmente ficou muito Deprimido Se sentiu Traído E afastado Enfim Até onde O Juninho Tem razão Além de ser filho Claro E ter vivenciado Mas Do lado prático E do lado emotivo O Juninho Você acha que No lugar do Juninho Você tentaria ser Mais compreensivo Você consegue entender A mágoa do Juninho Cara Eu consigo entender A mágoa do Juninho Por quê? Porque o Juninho Ele Ele estava ali O tempo inteiro Juninho foi o professor Também Pegou de faixa amarela E cara É complicado Você ver um time todo Porque O Carson Não cobrava O Carson Ele não tinha Essa organização Eu também não tenho Muita gente não tem Essa coisa de Ficar em cima ali Entendeu? Então ele deixava A coisa correr solta Ele fazia aquilo Por prazer Ele gostava daquilo Entendeu? Mas eu acho que Já estava num momento Que ele tinha que curtir Ele tinha que fazer As coisinhas dele Entendeu? Por isso que tinha Tinha o time lá Tinha o Murilo Tinha o Zé Mário Tinha o Libório Tinha os outros Faixas pretas Jucá Buxaú Tinha a turma toda lá Tinha muitas pessoas Que poderiam Embicar E tomar conta Do treinamento ali Entendeu? Eu não sei Por que dessa exigência Ele realmente Fazia muita diferença Mas eu acho Que podia estar Eu Quem sou eu pra falar Cara? Eu repito Digo Eu era muito novo Eu não fedia Nem cheirava Entendeu? Mas Eu acho que Se eu tivesse A maturidade Que eu tenho Hoje Eu faria dessa forma Mexe Tá bom Tá bom Se eu tenho razão Todo mundo Creonte Beleza Mas acabou a luta Toma Mano Mali Toma aqui É pro Coroa É pro Carso Acabou Pronto Tá resolvido Tem certas coisas Que a gente não precisa falar Basta fazer E houve tentativas De reaproximação Eu lembro que houve Tentativas de reaproximação Por parte De todos Do BTT Da BTT Eu lembro Murilo Zé Mário Todo mundo tentando Reaproximar Carlão Em vida Claro Mostrando arrependimento Tentando Uma reconciliação E o Carso Irredutível É O Carso Era o seguinte Bom Ele era um cara Que ele Ele quando pegava A birra Era birra Entendeu Guerra Era guerra Ele levou muito Desplato pessoal Entendeu Fez o mal danado Pra ele Ele era um cara Que o Carso Não ligava pra nada Pra nada Sabe Pra nada Mão aberta De tudo Ele Eu não vou citar nome Porque ele já Fica antiético demais Eu posso tomar Até um processo Mas eu já escutei Da boca De De Aldir De um Que Meu irmão Pra que Pô Pegava os contratos E Meu irmão Adulterava o contrato E bicho E falava Pô Pra que eu vou dar dinheiro Pra ele Vai gastar com galo Vai gastar com mulher Não tem nada Na vida aí Que ele vai gastar Com o que for Meu irmão O dinheiro é dele É o trabalho dele Ele que formou a galera Faixa preta Que ele vai fazer O dinheiro Não interessa Então eu não vou te pagar Porque eu acho Que porra Vai pegar teu dinheiro Vai gastar com passarinho E daí Entendeu Não tem nada a ver Com isso e com a outra Então as pessoas Começaram A querer Propositalmente Usar Essa Impetuosidade dele De fazer camisa Creonte Pra se afastar Definitivamente Tá bom Agora Tá vendo Ele reagiu Mandou me fuder Agora eu tenho Porra Eu tenho um motivo Pra poder largar ele E ir embora Entendeu? Foi isso que aconteceu Não Tô falando de todo mundo não Tá? Tô falando Especificamente de uma pessoa Mas É isso Eu tô te perguntando Paulão Porque A gente quando conversou Você disse Marinho Eu quero falar Determinadas coisas Que tão Engasgadas E que eu preciso Realmente colocar Esse veneno Pra fora Não tem veneno Não tem veneno Essa é uma verdade Que porra Acho que pouca gente Vai ter o coelhão De falar Entendeu? Pouca gente Vai querer se envolver Mas eu não tenho Rápido preso com ninguém Eu não tenho time Eu não tenho time Meu time é o Carsten Grace Sou faixa preta do Carsten Eu acho que todo mundo É BDT O time é o Carsten Grace Entendeu? O time é o Carsten Grace Foram faixas pretas Do Carsten Grace Que montaram a BDT Todo mundo é Carsten Grace Entendeu? O time é o Carsten Grace O time é o Carsten Grace O time é o Carsten Grace